E aqui é o Leo X, vocês estão no meu canal de Gizmo, galera mais um vídeo interativo para vocês, dessa vez pessoal mais um jogo grátis no seu Playstation 4, exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeça se vocês ajudem demais no canal, lembra se você for novo no canal, já aproveite e se inscreva, ative o sino das notificações que todos os dias tem novidades no canal. Então galera, o jogo é esse, Guilty Gear Strive, ele vai estar gratuito a partir do dia 13 de maio, para Playstation 4 e Playstation 5, vai estar saindo a beta dele, um jogão de luta baseado no Dragon Ball FighterZ, ele é bem parecido com Dragon Ball FighterZ, ele tem a mesma mecânica de luta, então vai lá e corra para baixar a beta dele, que vai estar gratuito a partir do dia 13. E é somente para Playstation 4 e Playstation 5, essa iniciativa aí da Sony, de estar promovendo jogos grátis, está excelente, viu galera, então não perca aí, essa data dia 13, para fazer o download, beleza galera, mais uma vez agradeço a presença de todos, eu vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo, falou!